Alô, Lindomator 4! Ô, lugar bom, mulher! Sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Sou uma saudade Que nunca mais será esquecida E se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais E se você quiser me beijar Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ô, lugarzinho quente, hein? Oh, vivendo assim Sofrendo assim Sem ter você Não posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar Só agora ou nunca mais 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 Obrigado.